Olá, o Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, câncer de próstata. Segundo o Inca, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que cerca de 68 mil brasileiros sejam diagnosticados com o tumor em 2014. Aqui no Rio Grande do Sul é uma neoplasia considerada preocupante, pois é a que mais acomete homens. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o médico urologista Alexandre Fornari, do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Mas antes eu vou conhecer com vocês a história de uma vida que é um vitorioso. Vamos lá. Em 1985 eu comecei a trabalhar na Câmara. Aqui na Câmara nós temos um ambulatório, aí eu fazia tipo exames de sangue normais assim, né? E me sentia bem. Nunca tive dor, nunca tive um sintoma que me chamasse a atenção. E há 13 anos eu fui fazer um exame desses de rotina e levei ali no ambulatório para o colega ali me avaliar, tá mais ou menos, tá indo bem e tal. Aí a nossa doutora Marjane me atendeu e ela me sugeriu que eu conversasse, consultasse também com um colega dela do ambulatório, mas da área da urologia. E esse colega médico, doutor Marcos Dias Ferreira, do ambulatório, eu conversei com ele e ele viu aqueles exames e me solicitou biópsia. Aí feita a biópsia, eu tinha já então a proximidade do colega médico urologista aqui comigo na Câmara. Eu então comecei a ter assim uma intimidade maior com ele, a gente foi criando uma amizade e ele foi me instruindo e tudo que tinha que saber, que perguntar, eu perguntava para ele. Eu já estava elejando ele como médico que ia me tratar, ele que ia fazer o que tivesse que ser feito. Aí ele leu o exame e disse assim para mim, ó, tu vai ter que fazer cirurgia. Tu está com problema na próstata. É difícil, não é? A primeira vez. Eu nunca tinha conversado ou me informado sobre cirurgia de próstata ou coisa assim. Fazia, já tinha até feito exame de toque, que também é feito para fazer o diagnóstico. Aí saí do ambulatório com aquela notícia, e se a gente tem que fazer a cirurgia, ó, não me resta mais então ir para casa conversar. E, lógico que eu tive todo o apoio. Também naquela época eu tinha meus pais, também pensei neles, porque para mim foi a primeira cirurgia, assim. Roberto também fala sobre o tipo de cirurgia, os desafios enfrentados com o apoio da família e sobre a mudança na vida sexual depois da cirurgia. Mas o que que é a cirurgia? Vou te contar a minha. Tem outras, mas a minha ainda foi feita com, vou falar no popular, corte na barriga. Aí eu amanheci com a minha barriga costurada. E qualquer movimento que tu faça é dolorido. Precisa de ajuda. Meus familiares, minha esposa principalmente, me ajudou bastante. Meus filhos já eram grandinhos, mas também me ajudaram. Eu amanheci com uma sonda pós-cirurgia. Aquela sonda começou a me acompanhar. Sempre fazendo exercício com dificuldade para se mexer, para caminhar. E parte da minha recuperação foi feita na praia. O pessoal, então, foi aproveitando aquele período normal de verão, que geralmente se sai de casa, vai para um outro lugar, vamos para a praia. E ali continua a recuperação. Todo mundo junto, tentando fazer uma vida normal, a família sempre junto. E isso tem sim uma modificação na vida sexual. Mas também isso aí, vamos fazer uma comparação. Vamos fazer a cirurgia e tentar manter a vida, a tua atividade familiar, social, ou a tua atividade profissional. E vai afetar, como eu estou dizendo, o teu desempenho sexual. Ou então a gente consegue, ou continua mantendo o desempenho sexual e está sujeito amanhã a doença se alastrar. Pois é, a gente ouvindo, Roberto, né? Bela matéria, né? E a gente agradece, Roberto, por tu ter te disponibilizado, né? Tu está colaborando com milhares de pessoas aqui no programa que vão te ver e que vão pensar, né? Doutor, ele é um vitorioso. Sim, ele é um vitorioso. Ele teve um diagnóstico muito provavelmente precoce, num estágio mais inicial da doença, em que foi possível se fazer o tratamento de uma forma adequada. E pelo tempo de acompanhamento, foi em 85, 86, eu acho, ele certamente já tem tempo suficiente de acompanhamento para se saber que ele está curado da doença. Claro, claro. E o novembro, que é o mês azul, né? O mês da prevenção. Eu acho que essas campanhas são fundamentais para alertar a grande população, né, doutor? É, excelente. Essa é uma campanha que a Sociedade Brasileira de Urologia, ela encampou, para tentar conscientizar os homens da importância do diagnóstico precoce. Como foi citado no início, o tumor de próstata, ele é muito comum aqui no Rio Grande do Sul. É o estado da federação que tem mais casos, tá? Não se sabe as causas. Não se sabe muito as causas. Um dos fatores de risco é a carne gorda, gordura animal, tá? Ah, gordura, tá. E a dieta está muito relacionada. Porque para nós, mulheres, também é um estado... Também é um estado consistente. E Porto Alegre também, né? Então, tem alguma coisa dessa dieta alimentar também, né? A gordura animal para o câncer de próstata, ela é um fator de risco bem determinado. Os orientais, quando se mudaram para os Estados Unidos, após um período de em torno de 10 anos, eles passam a ter uma incidência de câncer de próstata não comparável à dos americanos, mas muito próxima dos americanos. Diferente dos que vivem no Chile. E a mudança radical foi a dieta? Foi a dieta. Ah, ok. Tem alguns estudos que mostram que os que mantiveram a dieta que tinham antes na China, Japão, tem um risco bem menor do que os que passaram a usar a dieta americana, que é rica em gorduras animais. Claro. Doutor, mas a idade tem a ver? Os homens, porque nós sabemos que nós mulheres para câncer de mama, por exemplo, o mais propenso é na terceira idade, já é no envelhecimento. Para os homens também há câncer de próstata? Para o câncer de próstata, a idade é um dos principais fatores de risco. Tanto que a recomendação para que se faça exames de rotina é dos 50 aos 70 anos. Aliás, essa recomendação mudou, era em torno de 45 anos para quem não tem familiares com câncer de próstata, aos 70, e ela mudou, passou dos 50 aos 70, porque se viu que os pacientes mais jovens que apresentam problemas são os que têm familiares. Quem tem algum familiar, principalmente pai, tios ou irmãos com câncer de próstata, tem que começar mais cedo. Aí a recomendação é em torno de 40 anos. Se não dos 50 aos 70 é o período suficiente. Então tem essa questão de que quem teve incidência na família está mais propenso, não quer dizer que tenha, mas está mais propenso. Está mais propenso, é talvez o principal fator de risco, é a história familiar. E é uma doença silenciosa, né doutor? Os sintomas, eles só vão ocorrer num estágio muito avançado da doença. Inicialmente, as pessoas em geral não sentem nada. Os homens vêm fazer os exames pela questão da mídia, da conscientização, que é importante que se faça. Mas essa é a grande prevenção. Exatamente. Então vamos pontuar que os homens precisam fazer os exames. É anual, é regularmente? É anual, dos 50 aos 70 anualmente. E quem tem familiares dos 40 aos 70 anualmente devem ser feitos. E o exame não é só o exame de sangue, tá? É muito importante que se faça o exame de toque também. O exame de sangue é o que mede o PSA, né? O PSA, exatamente. Olha, já estou até sabendo, minha falsa cultura aqui de entrevistar médico, já estou... Não, mas é... Isso é bom, né? É, o PSA é fundamental, mas não é só o de sangue. Não, é só o PSA. Tá. Quando a gente vê pelos estudos, assim, em relação à importância do toque retal, ele não é importante só para o diagnóstico, ele é importante também para o estadiamento, tá? Porque o câncer de próstata, quando a gente faz o toque retal num paciente portador, geralmente existe algum nódulo, alguma área mais endurecida na próstata e a gente consegue ter uma ideia da extensão também pelo exame de toque. Ah, pelo toque, claro, claro. E assim, o dado básico que justifica o exame de toque é que 20% dos pacientes com câncer de próstata tem PSA normal. O diagnóstico é feito só pelo exame de toque. Então, só o PSA... Não é tão preciso assim. Não, não é tão preciso. Claro, claro. Ele é muito importante, obviamente, mas ele tem que ser feito junto com o exame de toque. Claro. E vamos falar, porque como o Roberto falou que ele fez a cirurgia, vamos falar que a cirurgia não são para todos os casos e a incidência é alta de cirurgia ou é menor a incidência de cirurgia do que o tratamento? Bom, isso é uma questão interessante. Quando a gente pensa em tratamento, a cirurgia, ela é para o paciente que tem um tumor de próstata inicial, cuja intenção é que o paciente fique curado. Quando a gente vai fazer a cirurgia é para que esse paciente fique curado. Inicialmente, quando se faz o diagnóstico e é um tumor inicial, pode-se considerar ou uma cirurgia ou uma radioterapia. Os resultados do tratamento ao final de 10 anos, eles são parecidos. E a decisão em se fazer cirurgia ou radioterapia é do médico com o paciente. Ah, ok. Muitas vezes a gente opta por cirurgia pela possibilidade de caso se tenha uma recidiva ou alguma coisa assim, a gente pode fazer radioterapia depois. Ah, tá. E a cirurgia, depois de feita a radioterapia, ela também pode ser feita, mas ela é um pouco mais complexa. Ah, ok. Aí é um pouco mais difícil. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente sabe disso, a gente só é semelhante, a gente é bem diferente. A gente é no máximo parecido. No máximo parecido, doutor Elpura, é verdade, né? Então, a gente tem que cuidar e fazer os exames rotineiros com certeza. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos que estamos só na metade do programa. Tem mais esclarecimento, porque a nossa vida é uma só, cada uma tem que cuidar da sua, né? Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. Você está gostando? Pois é. E sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br Mas, claro, pode também nos encontrar no facebook.com.br Programa Viva Bem. E nós continuamos a nossa conversa sobre câncer de próstata com o médico urologista Alexandre Fornari, do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A nossa Santa Casa, eu gosto de dizer, né, doutor? Verdade. Porque a questão das pesquisas e da uma medicina avançada, o centro da Santa Casa não deve nada para o exterior, né? Estou bairrista ou não? Não, é verdade. Não, não, é verdade. É verdade. Não é bairrismo, né? É, em termos de atendimento e de pesquisas, nós estamos muito bem. É muito bem, né? Com certeza. E a gente agradece do senhor ter vindo ao programa, que é fundamental. A gente sabe que o senhor tem que fechar a agenda, tem que se dispor a vir até aqui, até o morro, que é bonita a vista. Muito bonito. Mas é o tempo que o senhor dedica para a gente e para vocês que estão em casa. Esse tempo é dedicado a vocês para ter mais vida com mais qualidade. Então, vamos lá, doutor. A questão da cirurgia, já começamos a falar, a questão da cirurgia para retirada realmente dessa possibilidade de que o tumor possa avançar ou não. A radioterapia, o senhor falou, às vezes o médico opta pela radioterapia. Eu não sei, eu tenho algumas experiências com os senhores que eu conheço, que eu dou teatro, pessoas que fazem teatro na terceira idade e que tiveram câncer de próstata e fizeram só radioterapia e funcionou. Então, isso a gente falava no final do programa, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. A radioterapia, ela, como eu havia dito, ela tem índices de cura parecidos com a cirurgia. Ela tem outros efeitos colaterais diferentes da cirurgia, alguns semelhantes, mas em termos de cura, também é um tratamento que se pode fazer. E para os mais idosos, é a radioterapia? Porque como eu só sei de idosos mais avançados que fizeram radioterapia, é para os idosos? É um dos fatores que a gente escolhe. Por exemplo, pacientes mais idosos, geralmente, têm mais comorbidades, tem mais diabetes, mais problemas cardiológicos. A cirurgia já seria invasiva. E aí a cirurgia é um pouco mais invasiva. Claro. Então, muitas vezes a gente opta por radioterapia. E o tipo de cirurgia mudou do tempo do Roberto para cá? Bom, o que acontece, no tempo do Roberto, 80 e poucos, geralmente, a incisão que a gente fazia era longitudinal, era do umbigo para baixo. Hoje, em geral, a incisão que a gente faz é transversa. Ah, ok. Existe também a laparoscopia, que é aquela que faz com quatro furos. Pelos tubos. Isso. Que a gente diz, nós leimos os tubos. Exatamente. A laparoscopia também pode ser feita. Embora a laparoscopia convencional, que é essa que a gente faz, por exemplo, para vesícula, ela tem uma curva de aprendizado muito grande. Você tem que fazer um número muito grande de casos para você realmente ter bastante habilidade com laparoscopia. Isso limita muito. Claro. A forma que se encontrou de diminuir essa curva e de se fazer a cirurgia por laparoscopia é através do uso do robô, da robótica. Já temos em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, a robótica. Mas, assim, é uma cirurgia, essa do câncer de próstata, que ela não é tão invasiva assim. O tempo de internação parece ser um pouco menor, a dor parece ser um pouco menor, mas não tem grandes benefícios a mais, tá? A cirurgia da robótica em relação à cirurgia aberta. Ah, ok. Esses benefícios, eles ainda precisam ser melhor confirmados. Claro. Talvez com a utilização mais comumente desse tipo de cirurgia, a coisa melhora. Claro, porque a gente sabe que, nesses casos também, a grande experiência vai aumentando essa facilidade e essa habilidade, né? Doutor, mas vamos falar numa questão que é bem complexa e angustiante para os homens, que é a questão da vida sexual. O que que modifica? A gente viu que o Roberto falou que modificou, mas em quê? É isso que vocês queriam saber, né? Eu sei porque quando eles me encontram no super, eles dizem, perguntaste o que eu queria que perguntasse, é isso aí. Na verdade, a vida sexual muda bastante depois da cirurgia para câncer de próstata. Certo. Depois dessa cirurgia, não tem mais ejaculação. Ah, ok. O que acontece? É retirada a próstata, é retirada as vesículas seminais e é ligado diferente. Então, não tem mais ejaculação. O que sai na ejaculação, 5% vem do testículo e 95% vem da próstata e das vesículas seminais. Como elas são retiradas, então não tem mais ejaculação depois dessa cirurgia, tá? Outro problema que ocorre é o seguinte, muito junto da próstata passam uns nervos que são os que vão para o pênis, responsáveis pela ereção. Ah, ok. Quando a gente faz essa cirurgia, a gente tenta preservar esses nervos. Algumas vezes a gente não deve preservar, porque se eu tenho um tumor de próstata que está dos dois lados da próstata, eu não devo preservar, eu devo retirar eles junto, porque isso aumenta a chance de cura. Se eu tenho um tumor que é de um lado só, eu preservo um lado, tá? E aí eu consigo melhorar a ereção desse paciente no pós-operatório. Mas assim, a grande parte dos pacientes fica com problema de ereção no pós-operatório. Isso tende a melhorar com o passar do tempo, tá? E com o uso de medicações. E também o emocional equilibrado, porque pega muito o emocional, né, doutor? Ah, sim. Às vezes não é tudo físico. Exatamente. Uma grande parcela, às vezes, é do emocional, né? Sim, aí o emocional, ele é muito importante, porque você já tem uma dificuldade física, que pode conseguir ter ereção ou não. Claro, e aí entra também a parceria das mulheres. Exatamente. Eu sempre brinco com os meus pacientes que hoje só tem problema de ereção quem quer, porque a gente tem medicações que são extremamente eficazes, a gente tem outras formas de injeções para se ter ereção e a gente tem vários tipos de próteses que a gente pode utilizar. Exato, eu ia falar, é nas próteses também. Mas, assim, a questão psicológica, ela é extremamente importante. É fundamental, é fundamental. O paciente teve um câncer, isso já, só por isso já abala, um câncer na região genital, abala mais ainda. Claro, com certeza. Tem que se ver como era a situação do casal previamente ao procedimento. As coisas são muito complexas. É um conjunto muito grande, com vários fatores interferindo aí, né? Mas esse auxílio... E as mulheres acompanham, eu tenho essa curiosidade, os seus pacientes, as mulheres acompanham? As mulheres estão mais solidárias? Bom, posso te dizer o seguinte, existem todos os tipos. Existem mulheres que ficam agradecidas que o paciente não tem mais ereção, isso infelizmente existe no nosso meio. E existem mulheres que acompanham, que querem que o parceiro volte, que auxiliam, que tentam motivar para que se volte a ter uma vida sexual. Claro. E, assim, câncer de próstata é dos 50 aos 70 anos. Eu operei um paciente há 15 dias atrás, de câncer de próstata, que ele tem 52 anos e ele tem uma parceira de 35 anos, que não tem filhos e quer ter um filho. E daí? E aí ele não tem mais ejaculação. Ele não pode mais... Ele fez congelamento do esperma antes para poder fazer uma fertilização depois. e, certamente, é um indivíduo muito interessado em relação sexual. A função sexual para ele é muito importante. Bom, a gente também sabe que o desejo é o fundamental. Não tem medicação que vá fazer efeito se não tem desejo, né, doutor? Não, se você tomar um Viagra e for assistir um jogo de futebol, não vai acontecer nada. Não acontece coisa nenhuma. No máximo vai te dar dor de cabeça. Pior ainda, né? Exatamente. Além de não cumprir a função, ainda dá dor de cabeça. Não, mas a gente aqui com humor, porque o humor faz parte da vida, graças a Deus. Sem o meu humor, eu não seria eu, né? Mas, assim, com humor e, claro, falando sério, né? O desejo é fundamental, né, doutor? Sim, o desejo, ele é muito importante. Ele tem que partir do casal. Se não ocorre, um paciente se acomoda, fica assim, não procura ajuda. E também é importante do profissional oferecer isso no pós-operatório. A gente vê que tem pacientes que realmente não se interessam, não querem mais, não se retraem. E isso é muito difícil de você resgatar esse paciente. Porque muitas vezes a vida sexual prévia já era ruim e depois da cirurgia, então, só complica. Não, só complica, claro, claro. Esse tipo de tratamento, ele existe, ele é muito efetivo, ele só depende da vontade do paciente. E cabe à parceira, cabe ao profissional tentar motivar a que se busque isso. Claro, claro. Eu acho que esse profissional, o urologista, tem que ser muito psicólogo também, muitas vezes, né? Ah, sim, com certeza. Tem que ter esse lado. Doutor, me diga o seguinte, mas no Rio Grande do Sul, a gente já sabe que a incidência é grande. A cura é também num nível satisfatório? Muita mais gente se cura? Sim, se nós tivermos um diagnóstico precoce, que é o que se busca com todas as formas de prevenção, se tem índices de cura acima de 90%. Isso é fantástico, isso é muito bom. Excelente. Mas depende do paciente. Depende do paciente. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem que procurar. Tem que procurar e tem que fazer os exames e tem que buscar um médico. A partir dos 50 ou a partir dos 40 os homens têm que buscar? A partir dos 50. Dos 50. É dos 50 aos 70. É o preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia. A não ser que tenha incidência na família. É, se tem gente na família, principalmente irmãos com câncer de próstata, é o principal fator de risco. Ah, irmãos é? Irmãos. Não é pai? Irmãos. Ou pai, tios ou irmãos. Mas irmãos é o que tem uma relação mais forte. Claro, claro. Quando a gente estratifica. Mas assim, qualquer familiar, em primeiro grau, é um fator de risco importante. Tá, certo. Essa relação parece ser mais forte com a família do pai, tá? Algo transmitido pelo cromossomo Y, não se sabe muito bem, mas familiares da mãe também aumenta a chance de ter problema. Claro, mas em princípio do pai. É o mais do pai. Continuam as pesquisas e claro que a gente podia continuar conversando aqui, porque assunto nós teríamos, né? Mas o nosso tempo está terminado. Doutor, se eles pedirem, o senhor volta para falar mais. Com certeza. Porque a gente tenta atender o nosso telespectador, né? Obrigada a vocês que estão sempre com a gente aqui no Viva Bem, porque a gente merece, né? Me dê sua mão esquerda, doutor, porque de mãos dadas fica muito melhor, né? A gente resolve melhor os conflitos. Com certeza. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 O que é isso?